Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Tamo aí pra aprontar mais uma com a Fabiana, hein? Mas antes de eu falar o que vai acontecer, ó Já se inscreve no meu canal, aciona o sininho aí pra mais E curta bastante os nossos vídeos, hein? Beleza? Ó, vocês já ouviram falar da caixa misteriosa? É, virou aí uma mania na internet, né? Todo mundo tá atrás dessa caixa misteriosa Faz uns 40 dias a gente comprou uma Vamos ver o que que é, né? No final do vídeo vocês vão ver O que realmente veio Mas antes disso, eu preparei a minha caixa misteriosa pra Fabiana Tá? Ela não tá sabendo Ela vai chegar do trabalho daqui a pouco E vamos ver qual vai ser a reação dela Acho que ela vai ficar muito decepcionada comigo Beleza? Se inscreve no canal Aciona o sininho aí, beleza? Olha lá, galera Fabiana chegou, hein? Vamos começar o vídeo Não sou muito? Não, muito Não, muito? Não, não É vida boa, hein? É, eu, chegou a caixa misteriosa Chegou? Chegou Nossa, foi tanta demora Você viu? Vamos abrir? Vamos Vamos Obrigada Tá pesada? Ah, tem alguma coisa dentro Tá tão pesada Só não sei o que é O que vier é seu Será que abre? Pera aí, tem uma faca Pera aí, que eu vou filmar Filmar a gente Pra gente postar Tem bastante gente comprando Vou filmar Pera lá Tá bom, tô esperando Será que tem um telefone dentro? Já eu Pera aí Pera aí Caixa misteriosa Fala, galera Tudo bem com vocês? Aqui é o casal Genu Não sei se vocês estão vendo aí Na internet Chegou A tal caixa misteriosa Que tá rodando Na internet Todos os aplicativos Falando Então, foi uns 40 dias A gente comprou E chegou a nossa Chegou depois de 40 dias Tá aqui O que vier aqui É da Fabiana Presente meu pra ela Tão falando que tá vindo Bastante iPhone Pode abrir O hilo Pode Vai abrindo aí Vamos conferir junto Difícil, hein? É bem fechado Vamos ver Olha, que fio Será? Tá pesado? Não, não tá muito Ué? Tá pesado Será que é um tijolo? Tá muito leve Será que vem um tijolo? Vamos abrir Só você Para acreditar em Papai Noel Sem graça Sem graça Fica bravadão Fica bravadão Fica bravadão